DJ do Pali tá tocando pras meninas dançar Se você não souber, chama a amiguinha pra ensinar É facin de aprender, só seguir o comando Embaixo no quadradinho, subindo vai rebolando Bota a mão no joelhinho, do jeito em que eu tô gostando E pina o bumbum pra trás E pina o bumbum, 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 bumbum Pra trás, que o Tite tá sarrando Vai, vai embaixo, vai Embaixo no quadradinho Embaixo no quadradinho Embaixo no quadradinho Subindo vai rebolando Embaixo no quadradinho Embaixo no quadradinho Embaixo no quadradinho Subindo vai rebolando Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na rebugação, né? DJ do pali DJ do pali tá tocando Pras meninas dançar Se você não souber Chama a amiguinha pra ensinar É facinho de aprender Só seguir o comando Vai, vai Embaixo no quadradinho Embaixo no quadradinho Embaixo no quadradinho Subindo vai rebolando Embaixo no quadradinho Embaixo no quadradinho Embaixo no quadradinho Subindo vai rebolando Bota a mão no joelhinho Do jeito em que eu tô gostando Bota a mão no joelhinho Do jeito em que eu tô gostando E pina o bumbum pra trás Que o titi tá sarrando Vai, vai embaixo, vai Embaixo no quadradinho Subindo vai rebolando Embaixo no quadradinho, embaixo no quadradinho, embaixo no quadradinho Subindo vai rebolando